A primeira parte da pergunta nós temos, sim, o setor de criação nosso, ele precisa ser melhorado, sim, a equipe teve abaixo nesse padrão. Um motivo pela marcação do Boca e outro motivo porque nós erramos a nossa saída de bola, passes excessivamente que normalmente a equipe não faz, ela consegue construir mais. Isso também prejudicou o aspecto criação e o aspecto chegada na frente ou finalização. Tite, aqui Santiago Parodi, para 4 no fundo. Como vê o partido de volta? Como pensa planteá-lo e se vê factível que Corinthians passe de ronda, vendo como Boca foi visitante e que Bianchi nunca perdeu, o técnico de Boca, uma série contra um equipe brasileiro, dirigindo a Boca? Duas coisas. Primeiro, o Bianchi é uma referência e não está falando aqui porque é brasileiro ou porque eu tenho o título mundial e sou o último campeão, legitimamente, que não vai deixar de considerar e saber de toda a história do Bianchi. Mas um dia também não era campeão mundial. E um dia também eu, como técnico, não tinha perdido nenhum jogo para a Argentina, sem trazer Brasil e Argentina. Acaba acontecendo. É o nosso desafio, o desafio meu, profissional, de ter uma lenda que nunca perdeu, nunca havia perdido, Boca nunca havia perdido. Isso não está ironia, isso está consideração, isso está respeito profissional. Isso está reconhecimento de grandes equipes e de grandes trabalhos. Uma coisa é a gente vencer, mas a outra é a forma com que se traz e a grandeza com que se encara vitória ou que se encara derrota. Isso é um grande jogo. Diferentemente, até coloquei, de Copa de Campeões, de que os dois, tanto o Bayern, tanto o Barcelona quanto o Real, haviam perdido com uma situação muito dilatada. Isso praticamente retira a possibilidade. Agora fica em aberto, ela está em aberto. Tite, você comentou sobre o Riquelme, comentou ontem com a gente que eu esperava que ele jogasse. Queria saber se você surpreendeu o fato dele não jogar e queria também, por favor, que você explicasse o que você buscou com a entrada do Pátio e no lugar do Romarinho, para estabelecer o jogo. Duas, duas, quando eu falei para vocês, eu disse que nós nos preparamos para as duas possibilidades, né? Está lembrado dele jogar ou dele não jogar. Com o Lozano ou tendo os jogadores com mais... o ninho entrando pelo lado esquerdo, o acompanhamento que a gente tem, a gente preparou para essas duas possibilidades. O Romarinho tem um jogador de frente, que é de conclusão e que é gol, que cheira gol, que tem esse poder, que é o Pátio. E eu tenho que utilizá-lo para ter dois atacantes, como aconteceu, para ter do lado o Jorge, que já havia entrado, e ter Emerson. E ter a equipe mais agressiva em relação a isso, com poder de fogo maior. E a gente ficou aí com três atacantes mais enfiados. Depois, com a expulsão, ainda três, mais um armador e o Jorge chegando.